Olá, boa tarde. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, detalhou agora há pouco aqui no Ministério, detalhou à imprensa o projeto de lei anticrime. São propostas para o combate à corrupção, ao crime organizado e também aos crimes violentos. A ideia é dar mais agilidade no cumprimento de penas, aprimorar investigações e também diminuir a sensação de impunidade. Entre as mudanças está o cumprimento da pena em regime inicial fechado para crimes considerados mais graves, como roubo, corrupção e também para peculato, que é o desvio de dinheiro público por funcionários públicos. O projeto também prevê que integrantes de organizações criminosas não tenham o direito à progressão de regime. A proposta ainda amplia de um para três anos o prazo de permanência de líderes de organizações criminosas em presídios federais. O ministro Sérgio Moro disse que as medidas que estão no projeto de lei anticrime são simples, mas vão melhorar o sistema e corrigir falhas. Corrupção, crime organizado e crime violento. Por que tratar disso no mesmo pacote? Porque as três coisas estão relacionadas, esses três problemas. Crime organizado, o poderio dessas organizações são crescentes. Nós temos o exemplo recente do Estado do Ceará, em que, graças a Deus e os esforços conjuntos do governo federal e do governo estadual, não temos incidentes há alguns dias, a crise foi debelada, mas isso revela a extensão do poder dessas entidades. É necessário jogar mais duro com essas entidades. Por outro lado, o crime organizado utiliza a corrupção para ganhar impunidade. Por outro lado, o crime organizado está vinculado a boa parte dos homicídios no país. Um grande percentual dos homicídios está vinculado a disputas de tráfico de drogas e a dívidas de drogas. Usuários que não conseguem pagar a sua dependência acabam sendo cobrados dessa forma trágica por essas organizações criminosas. Por outro lado, o crime contra a administração pública, como a corrupção, esvazia os cofres públicos, diminui os recursos disponíveis para que o Estado, a União Federal, possam adotar políticas mais eficientes contra a criminalidade organizada, contra a criminalidade violenta ou políticas sociais em geral que possam também servir como, vamos dizer, estrategicamente orientadas para diminuir a sedução pelo crime, muitas vezes, de pessoas vulnerabilizadas. O ministro Sérgio Moro afirmou ainda que outra medida prevista no projeto de lei deve assegurar o cumprimento da condenação após julgamento em segunda instância. É constitucional a execução em segunda instância. E aquilo que eu disse mais uma vez, é dever do governo federal liderar a mudança. Não é responsabilidade primária das Cortes de Justiça. O governo federal tem que mostrar sua posição. Outra mudança é a execução imediata das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri tem competência sobre crimes dolosos contra a vida. Leia-se, basicamente, homicídios dolosos. Crime de extrema gravidade e de preocupação crescente pela quantidade desses crimes no Brasil. O recorde, em 2016, de mais de 60 mil homicídios no ano no Brasil. Um crime de homicídio é grave por si só. 60 mil, então, é um descalabro. Moro falou também que o projeto prevê ainda que lideranças de organizações criminosas armadas devem iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Nós estamos estabelecendo que o condenado por integrar a organização criminosa ou por crime praticado através de organização ou associação criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. O ministro Sérgio Moro conversou aqui com a imprensa após um encontro com governadores e representantes de 24 estados e do Distrito Federal. Segundo ele, o governo está aberto ao diálogo. O projeto tem propostas de alterações em 14 leis, como o Código Penal, o Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal, também da Lei de Crimes Ediondos e também do Código Eleitoral. O projeto vai ser enviado pelo governo ao Congresso e para passar a valer tem que ser aprovado por deputados e senadores. Outras informações você acompanha ao longo da nossa programação e também nas redes sociais. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto